A má conservação de importante avenida de Paranaíba é motivo de reclamação dos moradores. A Avenida Major Francisco Faustino Dias, popularmente conhecida como Avenida do Carnaíba, demora a receber serviço de limpeza, porém, quando o serviço é realizado pela Prefeitura, não é feito de maneira completa e denuncia os moradores. Quem tem os detalhes é o Alex Santos. E a má conservação de canteiros no prolongamento da Avenida Major Francisco Faustino Dias, na região do Jardim América, em Paranaíba, mais uma vez é motivo de reclamação de moradores da região. Uma das principais avenidas da cidade, a via é responsável por fazer a ligação de bairros ao centro da cidade, além de dar acesso também a inúmeros comércios na região. Segundo moradores, o local demora a receber serviços de limpeza, porém, quando o serviço é realizado, não é de maneira completa, restando ainda muito mato e lixo em outras partes da avenida. Além do medo e insegurança, moradores também temem o aparecimento de animais peçonhentos, que é cada vez mais comum na região. Fabiano Barbosa, morador do prolongamento da Avenida Major Francisco Faustino Dias, relata que no local são descartados também animais mortos e entulhos, transformando uma das principais avenidas de Paranaíba em um local sujo e sem manutenção. Obrigado. Obrigado.